Oi gente, bom dia. Por aqui eu já levei a Ingrid na escola, já voltei. Agora estou aqui, vou passar, estou fazendo um cafezinho aqui pra me tomar, pra começar mais um dia, né? Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer não, mas eu tenho almoço pra fazer, então vou adiantar porque no instante dá hora de buscar a Ingrid novamente. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Oi gente, tudo bom? Bom dia! Bom dia, vou começar a lida de todos os dias, mas antes eu queria vir aqui dar um bom dia pra vocês. E hoje não tem muita coisa aqui em casa pra fazer, tá tudo organizadinho, graças a Deus, porque vocês viram que ontem eu fiz faxina, né? Então hoje tá tudo organizadinho. Aí daí só tem os panos de prato que eu falei pra vocês ontem que ir e apanhar e dobrar, né? Pra guardar. E daí eu não fiz isso, porque eu fui na casa de manhã e não fiz. E também tinha os meio molhados ainda. Aí daí eu deixei pra tirar agora de manhã. Aí vou tirar pra já dobrar, né? Eu tô pensando em passar eles porque fica tudo bonitinho, sabe? Passado. Aí tem almoço pra fazer e hoje eu quero fazer um almocinho no fogão a lenha, tá? A gente aqui tem fogão a lenha, então vou aproveitar, né? Aí daí vou fazer no fogão a lenha. Ontem eu não fiz quase nada de almoço, só fiz um arroz e assei calabresa só pra gente comer, porque tinha feijão na geladeira. Mas hoje não tem nada pronto, né? Então daí eu tenho que fazer tudo hoje. E daí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A casa tá organizada. Ó, tô até aqui no sofá sentada. Tá organizada, só vou mesmo dar aquela organizada básica, né? De todos os dias, né? Então, é isso. Eu espero muito já que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não esquece de tá deixando o gostei pra mim, tá bom, gente? E quem for novo por aqui, gente, se inscrevam. Se puderem compartilhar o vídeo, gente, compartilhe, tá bom? Pra tá me ajudando a divulgar na divulgação do canal, tá bom? Então é isso. Espero muito, 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 muito que vocês gostem. E vamos lá pra mais um dia. 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 Gente, vim mostrar pra vocês onde é que eu cozinho, ó. o fogão a lenha, ó, deixa eu até ajeitar aqui, porque tá desarrumado, pra ele pegar mais, né? Ó, aí até o feijão cozinhando ali. Aqui, ó, eu vou colocar o arroz, essa boca de trás. E aqui, ó, aqui é uma casa, né? Aqui é duas casas, né? É essa aqui e aqui a gente mora, que é tudo pegado. Lá, ó, era onde eu cozinhava antes, gente, só que vê, fica no sol, pra mim ir e voltar no sol, tá? Então, ó, ó, ali é lá em casa ali, né? E aqui fica, ficava fogão. Aí, o que é que eu fiz? Mudei pra cá. E deu super certo, ó. Então, aqui é uma casa, ó, tá? Dessas casas bem antigas, não tem? Ó. Aí, pronto. Mais chá limpinho, ó. E tô cozinhando meu feijãozinho aqui. E aqui em casa, ó, já tem mesinha arrumada aqui. Já tem fogãozinho limpo também. E tem pratos lavados também. Ó. Aí, agora, eu vou só arrumar os quartos, que tá desarrumado e... É... Terminar de fazer almoço, tá bom? Ó. E aí, agora, eu vou só arrumar os quartos, que tá desarrumada aqui. E aí, agora, eu vou só arrumar os quartos. Gente, aqui, eu já coloquei, ó, pra refogar o alho, a cebola e a cenoura. Vou fazer um arrozinho refogado com cenoura hoje. Então, ó, já está assim. Aí, agora, eu vou colocar o arroz e a água. Gente, agora já é depois do almoço. E eu vou lavar essa loucinha, ó, do almoço, pra terminar de organizar a cozinha. Mas o fogão tá limpo, né, que eu não cozinhei nele hoje. Cozinhei lá no fogo de alen, né? Aí, está organizadinho por aqui. Ó, só falta mesmo dar uma ajeitada ali. Vou lavar os pratos. E pronto, porque por aqui está organizado. Tchau. Música Música Gente, já peguei aqui minha xícara Com arroz doce, ó E vou comer agora O lanchinho da tarde já é 2 horas Daí eu vou lanchar Olha as almofadas lá onde já tá Ali o sofá como que já tá Meu pai Mas é assim mesmo, vida real, né Então, tô aqui Ali Tem toalhas estendidas Daqui a pouco pra apanhar e dobrar, né Mas agora vamos comer Gente, por aqui já tem um bolinho pronto É de cenoura Daí eu coloquei uma calda e coloquei essas coisinhas aqui por cima Mas daí eu fiz é de cenoura pra gente tomar o cafezinho da tarde Tá bom? Ele tá feio, mas ele tá bem fofinho Tá bom, gente? Então Temos ali um bolinho, né? E lá na pia tem prato sujo, gente Porque não para, né? Ó Não para Mas Enfim, né? Esperar o marido chegar pra gente comer Vim mostrar pra vocês agora como que está aqui os meus bordados, né? Que eu falo pra vocês que estou fazendo E resolvi mostrar como que está, né? É Eu coloquei essa florzinha aqui Aí aqui, ó Escrevi o nome Tá vendo o bordeu? O nome sou da mamãe Tá, ó Nessa aqui que o barrado dela aqui O bico é lilás, né? Aí tem essa pronta já Deixa eu colocar outra aqui pra mostrar pra vocês também Aí tem essa aqui Que é com o ursinho, né? O rostinho do urso aqui E o nome da bebê Que é a Alana, ó E tem essa aqui que eu ainda estou fazendo, né? Que é sou do papai, ó Aí ainda estou terminando aqui Mas Mas aqui já está prontinho o nome sou, né? Ó Do Aí falta completar o papai E essa aqui ela é assim Já essa aqui ela é Assim, ó Então Tá as três aqui, né? Aí agora a tarde eu não fiz muita coisa, não Tava só Depois daquela hora que eu falei com vocês É Bati o bolo Coloquei no forno, né? E Vim fazer, gente Porque eu tenho que terminar Eu estou querendo terminar daqui pra sexta, então Tem que É Agilizar, né? Gente, eu estou aqui na Na casa aqui da Da fazenda E Eu não sei como é o nome Disse aqui, ó Mas olha, gente Tem tanta Ó Eu sou quem não gosta muito Mas, ó Tá cheio 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 Pé, ó Tem muito Muito mesmo Então por aqui É assim, ó O pé também está carregado ali De limão Pé de laranja Tá carregado de limão Aqui também, ó Bastante limão O que não tem aqui E que eu gosto muito É goiaba Gosto muito de goiaba Mas não tem aqui Tirar uma pra ver Eu não gosto muito disso aqui, não Acho muita graça Sei lá É meio azedo Ó O limão tem, ó Ninguém gosta de fazer limonada Já com a faca e o queijo Olha nesse pé Aqui também tem um monte Olha o chão como está Tenta cair E olha assim Mas já que são bem maiores Acabou de cair um agora Olha lá, ó Pé de caju E aqui é assim E o de lá? Eu não vou não Aquele de lá é o que? Acelora E a jambre É a jambre A jambre não A jambre é a cela Esqueci com esse ozé Mas esse aqui não é tão boa ainda não A cerola é esse Esse aqui eu não sei o que é O que é pitomba? Vamos gravar na Mãe, até eu só preso a você Ótimo Um coração Isso é ciriguela Bebê agora da escola Ciriguela Como é? Ciriguela Esse aqui Ciriguela Aí é acerola E aqui é jambre Jambre não Carambola Ciriguela Acerola E carambola Olha a tema das pessoas Para descobrir o nome Da fruta Gosto não Esse é ruim Gosto não Deixa eu mostrar para vocês Olha que flor bonita Olha Linda Maravilhosa É daquela que eu plantei Lá em casa Um pezinho Não sei nem se vai dar Vai É Se vai prestar Mas ela é linda Ela vira uma torceira Fica tão lindo Ó